Era uma vez três irmãos. Cala a boca, Respeito e Upum. Um dia, Upum foi preso. Você tá preso. Os irmãos preocupados foram na polícia e na delegacia. Quem é pra você? O quê? Qual o seu nome? Cala a boca. O quê? Cadê o Respeito? Tá lá fora. Oi. O que você veio fazer aqui? Soltar Upum.